A nossa equipe está acompanhando desde cedo o julgamento de Alessandro, que foi o responsável pelo feminicídio de Renata Barbosa, uma moça de 25 anos que perdeu a vida, morta brutalmente, no local em que ela trabalhava, no supermercado aqui no centro da cidade, na frente das filhas, Alessandro, que no momento de fúria atacou a ex-companheira com golpes de faca e ela faleceu no local. Nossas equipes continuam acompanhando, o julgamento teve agora um intervalo, nós tivemos informações de lá de dentro do fórum de Paracatu, que durante o momento em que Alessandro estava sendo ouvido, ele chorou bastante durante a sua fala, nós estamos com a equipe lá acompanhando, não é possível fazer imagens, as imagens do julgamento não são autorizadas, mas nós estamos com a nossa equipe lá acompanhando para trazer todas as informações para vocês, nós vamos ouvir algumas pessoas que também estão ligadas direto e indiretamente a esse caso e vamos trazer para vocês ao longo deste dia. Obrigado.